Minha opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, Roberto Mota. Boa noite ao meu querido Zé Maria, daqui a pouco estará conosco. Boa noite a vocês que nos acompanham. Antes de mais nada, eu peço que eu tava com saudade de vocês. Igualmente, todos nós. Desculpas aí pela ausência, ainda tô com a voz um pouco prejudicada, digamos assim, mas já dá pra conversar. Eu tenho que falar em tom mais baixo aí pra segurar um pouco o tom que combinaria muito mais com o comportamento desses ministros do Supremo. Daqui a pouco falaremos dele. Aproveitando o que disse o Roberto Mota, o presidente da República, até por ser candidato à reeleição, tem o direito de falar sobre o que quiser, quando quiser, emitindo a opinião que quiser, até que estejamos num regime democrático. Os ministros do Supremo poderiam estar preocupados com outros países. Estou vendo, eu tava anotando de passagem aqui. Democracia que enfrenta problemas, ou não existe, é, por exemplo, no caso de Cuba. Cuba agora se viu que eles estão, o regime está perseguindo sistematicamente aí os jovens que não foram presos durante os processos já ocorridos há meses. Temos problemas em Cuba, não temos eleições decentes na Venezuela. Temos problemas na Inglaterra, com o governo da Inglaterra, Sri Lanka, Itália, Holanda, Argentina. E, no entanto, o problema dos ministros é o presidente que pensa em acabar com a democracia. De onde eles tiram isso? Isso é o que veremos ao longo do programa. Quem devia parar de falar são os ministros do Supremo. Eles não têm nenhuma autoridade pra dar palpite nesses campos, em que eles vêm pisando, literalmente, porque não foram eleitos pra isso. Não tiveram um voto e se metem em atribuições de poderes cujos ocupantes, esses sim, foram eleitos. Nós trataremos disso ao longo do programa, mas o presidente Bolsonaro fez muito bem em ter essa conversa e deve ter as conversas que quiser. É hora de dizer um basta ao exagero de declarações, pra ser gentil, do Supremo Tribunal Federal.